Agora vamos para mais um aparato, as argolas. Este é o elemento de maior força na ginástica artística. E por isso nós temos o Vitor Rosa nessa apresentação. É força total nas argolas, o cruz fixo, a cruz, que é um elemento hoje obrigatório, em outros tempos é um elemento opcional. É, o Cristo, isso mesmo. E o Vitor, que é o atual campeão brasileiro, e nas argolas ele se apresenta muito bem, embora também ele seja ótimo nos outros aparelhos. Ou seja, ele, na verdade, é um ginasta completo, né, que, assim, o Diego já é mais especialista realmente de solo e salto. O Vitor completa mais, é mais completo em todos os aparelhos. E aí a saída...